Música Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da região de Peniche, no litoral de Portugal. Principalmente uma ilha chamada Berlengas. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar e me surpreendeu bastante. Música Música Se você acabou de chegar nesse canal aqui ainda, não me conhece, não sabe quem eu sou, é legal saber que eu sou o Arthur, junto com o meu companheiro Coelho, que é um alemão, desde 2018 ando viajando pelo mundo como mama digital, trabalhando pela internet e indo de cidade em cidade quase que o tempo todo. Então já aproveita, já se inscreve nesse canal aqui para poder conhecer um pouquinho dessa história, poder conhecer os lugares que nós já visitamos e também acompanhar os próximos destinos. Clique no sininho também para não perder a notificação de nenhum vídeo novo que está vindo por aí e seja bem-vindo a esse canal. Enfim, nós estamos agora em Portugal. Um dos últimos vídeos foi sobre a cidade do Porto, que foi o nosso último destino. Eu vou deixar esse link da cidade do Porto aqui em algum lugar porque foi uma visita muito boa. Música E nós pensamos o seguinte, já que nós estamos saindo do Porto, nós vamos para Lisboa, o nosso plano é passar um mês em Lisboa, vamos parar um tempinho no meio desse caminho, pelo menos uns quatro dias nessa região do litoral, para poder aproveitar um pouquinho desse finalzinho de verão. Porque ainda é agosto, está quente, a gente quer aproveitar o mar, quer aproveitar a praia, mas preciso confessar que algumas coisas foram diferentes do que a gente estava imaginando. Primeiro que é agosto, então ainda é final do verão, mas está fresquinho já, assim, não está frio, mas de vez em quando a gente tem que usar uma jaqueta do lado de fora, então não é mais verão, verão. A água do mar em Portugal, e eu não sabia disso, é muito fria, muito fria mesmo, assim, e eu pensei, não, é o Oceano Atlântico, vai ser mais ou menos as temperaturas do Brasil, não é. É bem gelada, na verdade, então a praia é muito bonita, mas para mergulhar, para nadar, para mim, não funcionou muito bem. Aqui nós encontramos um lugar muito legal, nós estamos no São Bernardino, que é na região de Peniche, só que para chegar aqui, em vez de sair direto do porto e chegar direto aqui, no caminho, nós tínhamos que sair do porto, pegar um ônibus até Lisboa, e de Lisboa voltar para Peniche. Então a gente ficou passando metade do dia ali só viajando, o que não é ruim também, porque até consigo resolver uma outra coisa de trabalho quando eu estou no ônibus, não é o dia mais produtivo do mundo, obviamente, quando a gente está viajando e resolver essas coisas assim, mas dá para resolver as emergências, né? A escolha do lugar foi fantástica, a gente pegou um Airbnb maravilhoso por esses dias, é uma casa que eles estão reformando ainda, então esse Airbnb é relativamente novo, eles alugam todos os quartos aqui, e iniciou esse ano, então iniciou exatamente quando estava acontecendo essa pandemia, o que acabou diminuindo muita quantidade de turistas, né? Mas ainda assim o lugar é muito legal, uma porque é perto da praia, e outra porque a casa é super charmosa, assim. Tudo muito amplo, tudo muito aperto, com muita luz, e eu gosto bastante disso, assim. Até mesmo as torneiras, eu acho que é bem legal, assim, porque, tipo, torneira na cozinha dourada, torneira na cozinha no banheiro, encanamento preto, umas coisas diferentes, sabe? E eu acho isso legal, assim, meio que parece aquelas revistas de decoração de praia. Nós chegamos aqui na sexta, e foi sexta, sábado e domingo, nós ficamos trabalhando o tempo todo. Olá, no YouTube. Tchau. A gente saiu para dar uma andadinha no final da tarde, conhecer um pouquinho, até porque nós estamos mais ou menos 800 metros da praia aqui, e a praia é muito bonita. Mas, maior parte do tempo, nós ficamos na casa. Então, foi por isso que é muito legal. Tem uma casa legal para ficar durante esses dias também. Trabalhando maior parte do tempo, ou aqui na sala, onde eu estou agora, falando com vocês, ou na mesa da cozinha. E aí, ontem, nós pegamos um barco, e fomos entre Peniche, que é a cidade, até as ilhas de Berlengas. Nunca tinha ouvido falar desse lugar. A viagem de barco, primeiro que é legal. E aí, ontem, nós pegamos um barco, e viramos um barco. E aí, ontem, nós pegamos um barco, e limpa, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Eles deram com a gente um saquinho plástico no início e falaram assim, é só por segurança, porque... só por segurança, né? Eu pensei assim, ah, a gente vai pegar 10 quilômetros entre a costa e a ilha, não vai ser tanto tempo e também não deve sacolejar tanto assim. Não foi tanto quanto aquele dia que nós pegamos aquela tempestade no lago Titicaca, tem um vlog aqui, que a minha mãe estava quase passando mal, né? O coelho está fazendo o vlog dele e a minha mãe está atrás, assim, tipo, eu estou morrendo porque o nosso barquinho estava fazendo assim. Sean, eu diria que está passando em uma hora, mas eu acho que vamos lá. Não foi tão intenso quanto aquele dia, mas eu confesso que o barco ficou, tipo, vai e vem, vai e vem. Chegamos na ilha. É uma ilha super seca, assim, não tem praticamente nada, só vegetação bem espinhosa, mas um monte de penhascos, um mar muito bonito e alguns lugares legais para se visitar. A principal atração, na verdade mesmo, é a Fortaleza. Eu acho que ela tem uma ponte muito bonita. Eu acho que ela tem uma ponte muito bonita. É bem difícil de conseguir mostrar em fotos, na verdade, porque como é tudo um penhasco desse lado, penhasco do outro, a gente não consegue ter um ângulo perfeito para a foto. É uma área com uma reserva natural, então tem muitos pássaros lá, por isso que a gente evitou também de voar o drone. E eu acredito que não seja permitido, na verdade, eu nem pesquisei se era permitido ou não, mas eu pensei assim, tipo, é uma reserva natural de pássaros especificamente. Então, eu acho que não é uma ideia legal voar por aqui. Então, eu não fiz nenhuma imagem aérea com o drone, mas aí a gente conseguiu andar pela Fortaleza, visitar um pouquinho. A Fortaleza também a gente parou para lá para tomar um cafezinho. Tem os azulejos portugueses com todos esses detalhezinhos, com temas relacionados ao mar. E é legal, é bem legal, valeu a pena a visita. Depois disso, a gente resolveu entrar na água. Eu entrei até aqui e falei, tipo, não dá, é muito frio, não consigo, vou voltar para a areia e vou ficar lá na areia. E quando a gente brincou um pouquinho mais na água, a gente viu se consigo mostrar isso para vocês aqui também. Mas, olha, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir para lá, não é muito tempo no Atlântico. Hoje, hoje, é sempre o agosto, é o 31 de agosto. Eu vou ter que ir. Resumindo, foi um dia super legal. Nós nos divertimos bastante. Tivemos muita sorte com o clima também, porque estava um dia ensolarado, então era muito bonito. E também não estava tão quente para ficar andando o dia inteiro pela ilha, que não tinha sobra. Não deu para pular muito na água, mas prós e contras. Então, tem sempre um lado positivo e um lado negativo de não estar tão quente. E nós nos divertimos. Acho que essa é a parte principal. Acho que nós passamos três dias muito bons trabalhando, fazendo algumas coisas bem produtivas. curtindo a casa, como eu comentei. E aí, no último dia, a gente pode sair e pode visitar esse lugar ali, que eu achei bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desse lugar junto comigo aqui. Deixe aí embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar de saída de Berlengas. Você é um lugar novo também, que você nem sabia que existia, assim como eu também não sabia antes. Inscreva-se nesse canal, caso você não seja inscrito. Deixe aí embaixo seu comentário também, deixe seu like. E nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.